e tem alguém aí ninguém tá aí tô sozinho tem alguém aí opa já tem alguém aqui o pessoal tá entrando olá todo mundo que entrou lá meninos e meninas e aí todo mundo bem todo mundo legal todo mundo tranquilo então tô chegando aqui tomo de novo aqui no raimaker museu ai museu que que é o raimaker ai museu vou explicar pra vocês é uma iniciativa particular de uma equipe bilbao que eu conheço desde 2009 ele tinha um ele foi o dono da raiz soluções aqui em blumenau agora ele é o diretor da raimaker uma empresa especializada em software especializado em softwares principalmente feitos com file maker tá e aí ele é muito fã da época sempre foi aí começou a juntar equipamentos antigos e criou um museu apple que eu não conheço ninguém que tenha oficialmente o museu totalmente catalogado cheio de informação então é pra mim é o único museu apple vamos assim oficial aqui no Brasil tá vou mostrar aqui de novo algumas peças quem não viu ontem vai poder ver agora tira essa cara feia daí seu Sérgio um pouco de história sempre é bom né então tá aqui ó vamos passar primeiro pelo lado dos i devices com temos aqui alguns iPhones a na horizontal o povo não gosta assim melhorou melhorou pronto então agora acho que eu vou ter mais lá aqui aqui tem alguns iPhones não tem todos os modelos ainda alguns iPod Touch aqui temos o iPod Touch de primeira geração de quarta geração alguns modelos de iPod Classics né como ficou conhecido o primeiro iPad com tela colorida o iPod Classic de 160 os iPods U2 que foram que durou até o final aí uma a série de iPods andando de quinta geração se nós pelo que eu posso ver aqui estão todas as cores dele e aqui os de quinta geração fat iPod o iPod Nano de segunda geração e aqui tem uma primeira geração que fica ali em cima o preferido da galera o iPod Nano de sexta geração o primeiro Apple Watch e aqui o iPod Shuffle de segunda geração e aqui temos um iBook G4 aqui funcionando um iMac G4 aquele que eu tenho lá esse aqui é um SE é um Macintosh SE apenas de um disquete tá funcionando vou mostrar aqui para vocês ó tá funcionando tem jogo dá para brincar aqui sei lá não sei jogar esse negócio não tá funcionando eu aqui não sei jogar demora muito também porque o pessoal fica esperando que ele seja rápido de resposta e não é né tudo no disquete ali é bem complicado aqui é um quadro geral da evolução da Apple muito muito legal ó tem um quadro aqui que vai indo desde os sistemas operacionais ó o Basic original lá do do Apple Software Basic que começou tudo aí o Systems Macintosh e System 3, 4, 5, 6 vai para o 10 e tem aqui embaixo vamos ver até onde vai vai até o iOS 7 ó bem bacana mostra várias máquinas aqui eu já mostrei os iPod Nano tio não vou voltar lá agora não depois eu mostro aqui nessa prateleira basicamente são displays os Apple Cinema Displays e alguns iMacs aqui tem dois lá lá na frente temos uns Power Max eu vou mostrar depois na frente da loja mas é o cinema display de tubo deles bicho mania isso aqui é a chuva de baleia gente vou mostrar um ali que é enorme diga a coisa e aqui temos os alguns Power Books olha só o que acontecia com o Power Book Titania em Blumenau estamos no Shopping New Market ele descascava tudo caralho era pintado essa parte aqui é de Titania mas essa parte não era aí quem apoiava o pulso aqui ficava tudo descascado horrível aqui tem Apple 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 A gente fala lá né aqui tem vários esse aqui é o meu preferido Power Book G3 esse modelo Wall Street o e-mail eu já tive um desse em casa completinho esse aqui foi uma das primeiras criações do Johnny Iver Primeiros designs dele Foram para essa linha Para a linha do E-Mate E para o Newton também Ele foi um dos criadores do design do Newton Está aqui o Newton O antecessor do iPhone É só exposição, gente Não está vendendo nada aqui não Se não, já tinha comprado mais da metade 0800? Não tem 0800 não Eu acho que não Tem o site? aimuzion.com.br Ulissa Ulissa Aqui o Apple 2 O pessoal aqui também já está visitando Não, não é pago para visitar não É só vir no shopping Só que só está até amanhã, tá gente? Amanhã é o último dia Olha aqui o 512k Aqui ó, de 1934 Aqui teclados Esse é o teclado original Airports Está aqui o airport Está aqui os airports TK3000 tem no museu também Só que não está aqui Ele não trouxe Aqui os mouses Uma série de mouses Mas o mouse preferido Do pessoal que é antigo de Apple É esse aqui O mouse gotinha Era muito bom Bem bacana Drive de disquete Olha uma quick tape Tem uma parecida desses Eu gosto muito do iMac O iMac E4 Aquele que eu já mostrei ali no começo Mais airport Para quem pediu EyeSight A primeira câmera da Apple Olha, isso aqui é bem raro, gente Isso aqui é bem difícil de encontrar Aqui é o PowerCD O primeiro drive de CD Da Apple Teclados Olha o SE também De novo aqui Vou virar o iPhone Não, tem que mostrar Aqui que tem Tem aqui, mostrei a varinha pouco Bom, é isso aí Mais tarde eu vou fazer Uma nova demonstração Aqui pro pessoal Ah, deixa eu mostrar aqui na frente Não, o meu não tá aqui não Aqui na frente tem os PowerMax Vou botar Aqui os iMacs de frente E olha o baleia Como eu falei pra vocês Por que que ele chamava baleia Olha o tamanho Deste monitor Senhoras e senhores Era muito grande Aqui ó Enquanto o Steve Jobs Não tinha voltado pra Apple Olha o que acontecia Uma sacitada de ponta cabeça O produto mais atual Que tem aqui Acho que é um iPhone 5 Qual o colorido do filme? Talvez você esteja se referindo Nesse daqui Não sei Não sei qual o colorido do filme Você tá falando Precisa ser um pouquinho Mais específico Aqui tem um G3 O azul O azul O azul é o iMac Que você tá falando Tem que ser esse daqui É um azulzinho ali no fundo Que é bom de blue Que é isso daqui Também vai trazer Ah, então É, quando o Jobs voltou pra Apple O primeiro O primeiro que ele fez Foi esse aqui O iMac Tá de costas aqui E aquele que eu mostrei lá de frente É isso aí mesmo É o iMac Bond Blue De 1998 A coleção em si é particular É desse senhor aqui Que está aparecendo agora no vídeo Henrique Bilbao Henrique Bilbao Ele tá aproveitando aqui Fazendo um negócio aqui No, sei lá o que No iPhone 6 Ah, o mais novo que tem aqui É o iPhone 6S Plus Que eu tô usando aqui Mas eu acho que a peça mais nova Que tem aqui É esse 5S Tá Na verdade ele fez Começou essa coleção Realmente com o objetivo De fazer um museu Gente Então A ideia é muito bacana Então quem tiver aí algum Algum iPod quebrado Algum Mac Que não esteja funcionando E quiser doar Ele aceita É só ir lá no site Lá em museu.com.br Pra ver como é que você pode Fazer uma atuação E virar um Gosto mesmo Virar um sponsor Desse Desse museu Tá certo aí gente Então é isso aí Não, não tem tudo da Apple não Mas eles estão tentando São mais de 600 peças No museu atualmente Mas não tem tudo não É isso aí gente Vou ficando por aqui E mais tarde eu volto Falou? Um abraço Um abraço Um abraço